Vem, tudo é bom! Vem, tudo é bom! Vem, tudo é bom! Eu conheço uma casa de Instagram! Eu tô bebendo tarde! Vem, dependente! É! Fica porcaria! Por quê? Fica porcaria, Nãoicate! Fica porcaria, Fica porcaria! Pai, Um Puxa, Animal! Animal! O que,アimais numaXica? Aimees iałor viramos fios cabelo O que é o modelo? O que tem agora que te gosta? O que é que te gosta? Carta. O que é a coragem do brinco? Tchau, tchau.